Céus e terra profanam a Tua bondade, o Teu grande amor Deus, Senhor, na minha terra, Senhor do Universo, Te a Teu louvor Nossas vozes, Senhor, amém, nosso coração é de Seu Sinto a mão na mão, nosso amigo, sinto a quem nos virá Do perigo, o Pai que conhece cada filho O Deus infinito é envolver Aquele que guarda nossa vida Aquele que mostra a saída Por isso louvamos o Teu nome Tua luz ilumina a noite escura, calma ao temor É, sou Deus impossível Operas milagres, o leito de dor Nossas vozes, Senhor, em nosso coração quer dizer Senhor, como amado, nosso amigo Senhor, Senhor, que nos lembra do perigo O Pai que conhece cada filho Deus infinito, Deus infinito é envolver O Pai que conhece cada filho O Pai que conhece cada filho O Pai que conhece cada filho